A mimada Camargo achou ruim porque foi chamada de mimada Ela é tão mimada que foi tirar satisfação Porque foi chamada de mimada Olha só o nível da mimadez Durante a brincadeira o Michel chamou ela de mimada E ela, hum, despertou os gatilhos da mimadez Que ela não é mimada, que isso já pegava mal pra ela fora do jogo Porque assim, pra ela, ela é sustentada pelo pai Se chama ela de mimada Que na verdade esse negócio de ela tem dinheiro, ela não tem Ela tem dinheiro, ela não tem A gente não sabe a verdade de nada Se ela tem dinheiro ou não tem mesmo Se o dado não já quebrou ela Fica difícil de saber E o cara chamou ela de mimada Foi mesmo na ferida dela Eu gosto de brincadeira Qual foi a brincadeira? Fala pra mim que eu vou te defender Eu brinquei ali Sentei, eu ia fazer a regra que todo mundo falou Brinquei e sentei no chão Falei, ah, então eu não vou não sei o que Ai, mimada Quem falou isso? Eu gosto de brincadeira assim Quem falou você mimada? Mimada é o cu Mas quem que falou? Não ouvi Michel, eu não gosto de brincadeira com isso Quando você estava ali no cinema Naquela situação de cinema Eu fiquei muito chateada Por quê? Uma brincadeira sua Acho que foi brincadeira, obviamente A gente que eu falei Aqui Obrigado.